Então persiste, a mente é fértil, pra sonhar não tem limite E quem diria nós, aferaz naquele pique E de primeira vista, os falar... Manutenção e performance é com Viana Race Autopeça Remoto X, os melhores preços e os melhores equipamentos Pneu de qualidade é na Fast Motocenter Design e exclusividade é com a R2 Designer Ebrão, calma moleque Cheguei Bom, eu já não preciso falar nada né Quantos likes que o vídeo desse pede, viado Me fala E a Alequina e o Coringa, papai X já tá na rocha da Eliane, tá eu e o Alain hoje Vem, só beber Vem 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 Baca tava ali Mas grau tá tendo, papai Grau tá tendo O Alan quer colar hoje nos bananas Mas vamos lá, nós estamos fazendo um naudo Oh 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 Mãe, caralho Dá um terror de São Paulo, viu Ali é 4 polegadas Aqui é um cano de 82 centímetros O que é móvu, as loias Aí é o que é móvu, as loias Você tá ligado Hahahaha 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 Tô deixando ele na frente mano Tô esperando ele toda hora porque eu não manjo nada Que eu tô aqui perto de tarde Tô tipo um menino de italiano Hahahaha 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 Agora mano é 3 horas da manhã Hahahaha 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 E na madruga só dá pra dar assim rapaziada Nada de Nada de farol Nada de farol Não paramos em faróis E radares Não dá pra ficar moscando Quem mora em São Paulo sabe como é Quem mora em São... Quem mora em São... Em São Paulo sabe como é complicado Andar aqui mano O bagué é louco É ai pai para A tocada de maluqueira, hein, pai Aí gosta Aí gosta de comer a embreagem Minha embreagem é só pro grau Ah, peste tampa a placa Eu ainda não pego Olha o radar bem atrás Agravei, tu achou Da porra É ladrão, hein, filho Fodeu Mano, hoje é sexta-feira Que rolezinho gostoso, mano Me fala Que rolezinho gostoso Tá bom aqui o rolezinho, mano Tá gostosinho Hoje tá um clima agradável Tá dando até pra andar de camiseta Não siga o nosso exemplo, tá Sempre anda com equipamentozinho O dia que segura Sempre anda com equipamentozinho De segurança Uma jaquetinha Uma luvinha Uma calça Não sai assim, tá, mano Assim você só vai se lascar Acho que aqui já tem umas bananas Se eu não me engano Olha lá Olha a banana Olha lá Alguém que ela já mete em cima da guia Olha lá Olha lá Oh Oh O bicho gosta de perrecar né, vamos dar as bananas, vamos dar as bananas Pra quem não tá ligado, tem um vídeo meu com a lã Você gosta de um perreco né Ali é o que, um poteiro, é uma balada Lá não pode gravar Sério louco, essas motos tão parando tudo Ave Maria, meu Deus do céu Então é isso rapaziada, deixa seu like aí embaixo Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Tchau 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 Tchau